Olha só, notícia que acaba de chegar, hein? Chama a Alessandra ao vivo, porque o homicídio foi registrado há pouco no bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares. Onde você tá, Alessandra? Ei, Saulo, boa tarde. Notícia de momento mesmo, Saulo. Esse crime aconteceu agora há pouco, volta de meio-dia. Nós estamos aqui no bairro Vila Bretas, numa rua sem saída, onde Alderley Bruno da Silva, de 38 anos, foi morto a tiros. Ele foi executado com diversos disparos de arma de fogo que atingiram principalmente a cabeça. Nós estamos aqui no local mesmo. E o Alderley, ele foi atingido em frente à casa dele. A polícia militar, a perícia civil estão aqui no local apurando as circunstâncias desse crime. O autor está sendo procurado pelas diligências aí dessas autoridades. Até então, o que se sabe é que o Alderley estava aqui, chegou um veículo, um homem saiu, efetuou os disparos e fugiu sentido ali à Avenida JK. As circunstâncias, como eu disse, ainda estão sendo apuradas e sabe-se também que o Alderley, ele é egresso do sistema prisional. A gente ainda está buscando informações de quanto tempo que ele está fora e quais são as passagens que ele tinha aí para entender o possível motivo deste crime. Outra coisa também, outra informação, né, é que ele morava aqui nessa casa com o sogro dele. Então, nós permanecemos aqui no local. A gente vai levantar todas essas informações para trazer para o pessoal de casa mais tarde no MG Record. Alessandra, bom trabalho para você, bom trabalho aí no MG Record mais tarde, 5 para 7, Alessandra Garcia trazendo as informações completas. Gente, quase uma hora da tarde, sol quente, o povo matando. A gente dando notícia aqui, notícia de utilidade pública. Em vez da pessoa ficar quieta, sai para matar os outros em pleno sol quente, desse jeito. Meu Deus do céu, pensei que, eu pensei que a violência por hoje já tinha acabado e a gente é surpreendido aí, ó. Homicídio em Governador Valadares, no bairro Vila Bretas, TV Leste, não perde tempo. Tá lá no local, Alessandra Garcia. Mais tarde, mais à noite, você vê as informações completas aqui desse crime no MG Record. Tá lá no local.